Oi, oi meninas, tudo bem? Então, eu não vou aparecer de novo, eu vim mostrar pra vocês umas compras aleatórias e algumas coisas também que tem aqui aleatórias que eu não consegui mostrar, então eu vou mostrar pra vocês, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo meninas, acho que eu nunca fiz, porque eu sempre falo que toda vez que eu compro descartável eu levo direto pra minha soja Então, se tiver algum vídeo descartável aqui, vai ser muito raro, porque realmente eu sempre já compro e levo pra minha sogra, às vezes é minha sogra mesmo que quer ajudar na festa e já compra por lá mesmo, tá? Então é por isso que nunca tem vídeo aqui, mas dessa vez eu comprei e como tem umas compras aqui aleatórias que eu quero mostrar, eu vou juntar tudo, beleza? Eu vou começar pelas máscaras que não é uma coisa que eu comprei, eu pedi pra minha prima fazer, comprei material e pedi, ela trabalha em escola, então ela tem uma certa facilidade pra trabalhar com essas coisas de máscaras, capa, tudo mais Então eu pedi pra ela fazer pra mim e ela pedi só pra comprar o material, tá? Aí ela fez pra mim a máscara da Capitã Marvel, ainda tá com alguns chapinhos de cola que eu tava colocando até a redinha aqui, ó, no caso o elástico Então ela fez da Capitã Marvel pras meninas e fez do Capitão América pros meninos, tá? Então assim que as crianças forem chegando, eu já quero ir dando a máscara pra eles poderem se desvestir no brincando durante a festa, tá bom? É, eu acho que ela fez 15 de cada, eu acho que é muito, mas como ela fez o material todo que eu levei, é, tudo bem, se sobrar também, a gente vê o que a gente faz, tá? O importante é realmente sempre, eu prefiro sempre que sobra mesmo do que que falte, tá? Então é da Capitã Marvel e Capitão América pras meninas e pros meninos, tá? Aí eu comprei também, meninas, é, hoje, é, esses estrais, eu não vou mostrar todos porque das cores que eu tô usando, eu só trouxe esse azul Tem outras cores adiatórias, ó, mas eu comprei mais por conta do preço, meninas, tava R$1,50, esse aqui saiu a R$2,00 porque é o maior, tava R$2,00 Esse tava R$1,50, por aqui onde eu moro, eu comprei em Madureira, tá, meninas? E por aqui onde eu moro, que é a Mesquita e o mais próximo é o Nova Iguaçu, eu encontro a R$4,00, R$5,00, às vezes o mais barato que eu encontro é R$3,50 Então de R$3,50, que é o mais barato que eu encontro aqui na R$1,50, é uma diferença bem grandinha pra quando compra a quantidade, né? Então eu comprei lá, eu comprei também um doce, eu comprei esse doce aqui, ó, eu acho que eu mostrei no vídeo de doce que eu comprei o da, de chocolate branco Aí tava R$2,00 e pouquinho, eu comprei mais um de chocolate normal, tá? Então foi o único doce que eu comprei hoje, assim, que eu vou usar na festa É, eu comprei também, meninas, uma coisa que não tem nada a ver com a festa, mas eu comprei pra mim gravar vídeo, até mesmo pra trabalhar até tarde, às vezes a luz atrapalha Essa lanterninha, ela é a pilha, eu gostei porque ela é a pilha, então toda vez que a pilha acabar eu posso trocar Então eu comprei, já testei, porém ainda não usei, só testei pra ver se tava funcionando, tá? E nela eu paguei R$8,00, eu achei também super baratinha, não sei se é o preço porque eu nunca cheguei a comprar Comprei também, meninas, esse suporte que eu tô usando agora nesse momento, ó Eu nunca tinha visto, mas eu fui lá e resolvi comprar Sabe quanto que eu paguei nesse suportezinho? R$3,00, tá? Paguei R$2,99 e eu comprei e até então tá servindo, né? Tô gravando com ele e tá servindo, vamos ver Comprei esse suporte também, que eu já tinha um, porém meu quebrou Aí eu comprei outro e nesse eu paguei R$9,00, eu achei o preço também muito bom Tá? Ele é preto meu Então vocês já conhecem, eu não vou abrir, mas esse suporte aqui, ó Porque toda vez quando chega o período da festa da minha filha, eu nunca tenho um tripé, um suporte pra celular pra gravar direito Então eu tomei vergonha na minha cara E comprei, até porque também o processo é muito bom Aí eu comprei logo dois, comprei o que eu tô usando, que é esse modelinho E comprei aquele lá, que é um modelinho que todo mundo conhece Agora a parte que eu falei pra vocês, que eu nunca costumo mostrar, mas eu vou mostrar, é o descartável Eu comprei um fardo de copo com 100 Com certeza tem mais, como eu falei, a minha sogra vai comprando e vai levando Até eu mesma já comprei e já levei pra lá Então tem copo lá o suficiente, esse aqui era só porque ela falou pra me comprar mais um pra inteirar Então eu só comprei mais um Eu paguei 4 reais nesse copo aqui, ó Então eu tenho 100, porém tem mais lá na minha sogra já Comprei saco de bala, eu não sei se eu mostrei pra vocês o saco de bala da Rococó no azul E falei que eu não tava achando no vermelho, então hoje eu achei Paguei R$3,50 nele, tá? Então eu comprei só um saquinho mesmo Queria achar do dourado, mas não tô achando O que eu tô achando é meio bronze e eu tô achando muito escuro, muito feio, tá? Comprei forminha Porém, as forminhas que eu comprei aqui não são da cor da festa Porque a da cor da festa eu já levei pra minha sogra, tá? Mas eu comprei forminha lá, é azul E azul, amarelo e vermelho Aqui não vai tá porque já levei pra minha sogra E eu paguei, é... Eu paguei R$0,75 Eu paguei R$0,75 na primeira remessa que eu comprei Eu paguei R$0,75 Porém depois eu... Porém eu vou precisar de mais pra um outro preparativo que eu vou vir contando pra vocês Aí quando eu fui voltar aí no outro lugar Eu comprei por R$1,15, tá? Porque esse lugar de R$0,75 foi no centro da cidade Então... É... O que acontece? Eu não vou voltar lá, né? Então eu paguei R$1,15 em Madureira Sendo que no centro da cidade tava R$0,75 E por... É... Lezeira minha Eu não comprei tudo lá Comprei... Comprei e depois lembrei que tinha que comprar pra outra coisa Comprei bola Essa bola não é pra poder decorar a mesa principal É pra decorar o salão todo No caso, o quintal Porque você não afastou o quintal Então a gente sempre acaba espalhando pelo quintal Pra ficar uma coisa mais alegre Então eu comprei essa bolinha aqui mesmo Forrequinha Eu nunca usei na minha vida Mas ela tava R$4,00 E é número 5 Como eu falei... Não, R$6,5 ela é... Como eu falei, é pra enfeitar o quintal, tá? Pra mesa principal Eu comprei dessa marca São Roque Todo mundo diz que é muito boa Porém eu nunca usei Ela tava acho que R$9,00 Eu comprei dela no azul Número 8 E comprei lá no vermelho Número 8 Porém não tá aqui o vermelho já Já levei Foi numa outra remessa de comprimento que eu comprei E comprei também no azul Número 5 Que também não tá aqui Aí eu queria número 5 no vermelho Porém não tinha dessa São Roque Aí eu comprei essa metalizada aqui, ó Vermelha Número 5 E ela é da Happy Die Tá? Então a bola da festa Eu tenho a dourada Metalizada Eu tenho essa vermelha metalizada Eu tenho a azul e a vermelha Na marca da São Roque, tá? Pra mesa principal Pra decoração... Da mesa principal E continuando pra decoração Do quintal completo Eu comprei essa bola também Ela é meio metalizada Neon É da São Roque Ela também tava R$4,00 Com 25 unidades E eu comprei um pacotinho Essa é a número 5 Da São Roque, tá? Comprei pra enfeitar o quintal E comprei também a amarela Então pra enfeitar o quintal Eu comprei dessa amarela Da folia Dessa São Roque azul Não tinha um azul mais escuro Então eu trouxe esse mesmo E dessa aqui São basicamente as cores da festa Que no caso é dourado Que eu tô usando Porém não tinha dourado Eu trouxe amarelo pra cubir Tá? Então é isso, meninas Essas bolas aqui todas Elas foram R$4,00 Essa daqui eu paguei Acho que R$7,00 ou R$8,00 E essa eu paguei R$9,00 Tá? Outra coisa que eu comprei Minhas Eu não sei se eu mencionei pra vocês Eu vou fazer bingo Eu sempre faço Todo ano bingo E faço brincadeiras pras crianças O bingo eu faço pra adulto É claro E faço brincadeiras aleatórias Pras crianças O bingo é pra enterter os adultos Na festa também Chamar mais os adultos Pra poder curtir com a gente Aí eu sempre uso o bingo Ou da minha comadre Ou mesmo do Pessoal lá do meu esposo Porém eles estão precisando Também de bingo Então eu acabei comprando um E depois vai ficar pra gente Porque a gente sempre tá brincando Tá? Então eu comprei esse bingo Eu paguei R$14,00 Eu fiquei besta Porque eu tava procurando já há um tempo Como eu falei Eu precisava comprar um Porque os deles estão bem gastos E eu tava achando tudo a R$20,00 O mais barato que eu achei Foi R$18,00 Eu tava achando a R$21,00 A R$19,00 A R$20,00 O mais barato foi R$18,00 Eu já tava até indo pra comprar isso Eu falei até que ia comprar Foi até em Nova Iguaçu Que eu achei mais barato Aí eu falei Não vou comprar aqui Eu vou comprar em Nova Iguaçu Quando eu entrei nessa loja E achei ele por R$14,00 E quando eu achei Eu pensei duas vezes, né? Eu trouxe Então é um bingo normal Com as pedrinhas de madeira E as pedrinhas de cartela normal Porém a cartela Eu não uso essa A cartela eu guardo Como eu falei A gente brinca E eu só uso os números A cartela que eu uso É aquelas de papel normal Que a gente é descartável A gente rabisco e joga fora Tá? Então a única coisa Que eu vou usar mesmo Desse bingo É as pedrinhas Beleza? Então é isso meninas Ah não Tem esse Essa sacolinha também Eu não comprei Eu já tenho Todo ano eu uso Vocês já conhecem Aquela sacolinha Boca de palhaço E vocês já sabem Que todo ano eu uso A única coisa que eu faço É às vezes colocar um adesivo Tá amarrotada Porque ela tava guardada Então amassou um pouco Então eu não comprei Eu tenho acho que 24 unidades delas Misturadas Tanto no azul Tanto no vermelho Eu tenho 24 no total E eu sempre costumo fazer De 30 a 35 Então eu acho que eu vou pegar Eu tenho um saco branco Porque a minha vermelha E a minha azul Acabou Eu só tenho essas Então eu tenho um saco branco Como branco é neutro Eu vou deixar de reserva Eu vou usar essas Caso eu precise Eu pego a branca Só pra não ter que comprar Mais um saco Tá? Essa bolsinha Eu usei no da Mônica Que teve a ouvir com o tema Que teve azul e vermelho Eu usei no ano passado No da Bela e Fera Que também teve azul e vermelho E vou usar esse ano Então elas vendem muito Tá? Vem com 50 Elas vendem muito Então esse ano Eu não pretendo comprar Se eu precisar Eu vou deixar a branca de reserva Aí ano que vem Caso eu preciso Eu compro um saco da cor Tá bom? Então é isso Como eu falei Ano coisa que eu devo fazer Aqui é por um adesivo Provavelmente eu vou colocar Aqueles adesivos pronto Comprei várias cartelas Igual uma desesperada Provavelmente vai sobrar muito Então é eles Que eu vou colocar aqui Pra não gastar Dinheiro com adesivo E pra não perder O que eu já tenho Beleza? Então é isso meninas Que eu vim falar pra vocês Espero que vocês entendam o vídeo Um beijo E até o próximo Tchau